Fala galera do Pobre Show, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Momento Fiz, aonde você aprende tudo sobre fundos imobiliários. Eu sou o Fábio Losada, fundador de Umibanco Educação, aonde a gente leva conteúdo de qualidade todos os dias para vocês que querem aprimorar, desde aquelas habilidades interpessoais, que a gente tem um nome bonitinho de soft skills, comunicação, oratória, produtividade, até conteúdos mais técnicos, como esse de fundos imobiliários. Então vem comigo, nessa aula nós vamos falar sobre os tipos de fundos imobiliários. A gente vai dar uma pincelada geral no que pode ter de fundos imobiliários. Vamos lá, então existem basicamente três tipos de fundos, e aí a gente aprofunda em cada um desses tipos. O primeiro são fundos de tijolos, o segundo fundos de papéis e o terceiro fundo de fundos. Começando por fundos de tijolo, que ele aplica diretamente em imóveis físicos, é algo que você consegue tangibilizar, é fácil de acompanhar. Por exemplo, tem um fundo imobiliário que aplica em 10 shoppings, e aí dentro do relatório tem ali os 10 shoppings para você ver quais são. Por exemplo, o XPML11 aplica no shopping Cidade São Paulo, shopping Cidade São Paulo faz parte do fundo, então você consegue passar na frente do shopping e ver que existe, que é real. É algo mais fácil, pô, aplico aqui e tem uma porcentagem, uma cota desse shopping. Assim como galpões logísticos, você está andando ali numa rodovia, você vê aquele galpão gigante e você consegue entender que você é dono de uma parte daquele galpão. Então é fácil. É fundo que aplica em tijolo, que você consegue ver. Já o segundo é fundo de papel. Fundo de papel, ele aplica em direitos. Por exemplo, um CRI é um Certificado de Recebível Imobiliário, ou seja, é um direito de receber algo. Um recebível, direito de receber. Letra de Crédito Imobiliário, o LCI, que é um direito de receber ali do banco. Você empresta para o banco, como se fosse o CDB, e ele te remunera juros, depois te devolve o principal, é claro, com os juros juntos. Então, você tem um fundo que vai aplicar em papéis. E o que é um CRI, por exemplo? A gente vai abordar bastante aqui nas próximas aulas um CRI, mas basicamente, eu vou desenhar aqui para vocês para ficar de uma forma mais fácil. Imagina o seguinte, imagina que tem um prédio aqui, uma construtora que construiu esse prédio aqui, e nesse prédio tem 10 andares. Cada andar tem um apartamento. É um prédio chique, um apartamento por andar, e cada apartamento vai ser vendido por 2 milhões de reais. Então, ele tem ao todo, para vender, 20 milhões de reais. 10 apartamentos de 2 milhões de reais, ele teria 20 milhões de reais à construtora. A gente vai pegar uma incorporadora que vai construir e vender para o mercado. Desses 20 milhões de reais, como que é uma venda de imóvel? É sempre longo prazo, aí dá um balão aqui, uma entrada, negocia, me paga daqui um ano uma parte, depois de 5 anos outra parte, daqui 20 anos paga outra parte, ou seja, ele vai negociando para conseguir vender tudo. E aí, o que vai acontecer? Ele vai conseguir vender esses imóveis na hora? Pode até conseguir, mas o recebível não vai ser agora. Ninguém vai ter o dinheiro agora, a não ser que financie tudo, mas tem muita coisa que é direto ali com a incorporadora. Então, vamos supor que ele consegue receber agora 2 milhões de reais de entrada de todo mundo, E aí, ele teria mais 18 milhões a receber. 18 a receber, que foi o que ele vendeu. Só que esses 18 milhões a receber, ele vai receber em 20, 30 anos. É ruim, né? Por quê? Porque a incorporadora quer pegar esse dinheiro para construir outros imóveis e vender. Ela quer acelerar o processo, então ela queria esses 18 milhões na mão para conseguir fazer acontecer. E aí, vem as securitizadoras. O que é uma securitizadora? Ela vai garantir a operação. Então, ela vai chegar, você vai falar o seguinte para a incorporadora. Incorporadora, seguinte, eu quero esse direito de 18 milhões. Você me dá esse direito de 18 milhões? Eu quero receber isso. Você quer o dinheiro agora, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu te pago agora 15 milhões de reais, agora, no cash, 15 milhões de reais, e você me dá esse direito de receber 18 milhões. Lembra que tem uns imóveis por trás. Então, eu tenho uma boa garantia. Então, eu tenho 18 milhões a receber. E a incorporadora fala, caramba, é melhor eu receber 15 milhões agora do que 18 milhões que vão ser parcelados ali durante 20 anos, porque eu pego esses 15 milhões e consigo construir mais imóveis. Então, para a incorporadora, é ótimo, ela pega o dinheiro e repassa para a securitizadora. Então, a securitizadora, o que ela tem agora? Ela tem um direito de receber 18 milhões de reais, um baita de um direito. E aí, o que ela faz com isso? Ela vai falar para os investidores. Investidores, seguinte, eu tenho que pagar 15 milhões agora no ato para a incorporadora, para ter o direito de receber 18 milhões. Se vocês me ajudarem com esses 15 milhões de reais, eu vou pagar uma taxa para vocês, que pode ser, por exemplo, eu vou pagar para vocês, já está tudo cheio aqui o slide, né? Mas vamos supor, deixa eu apagar tudo aqui, eu vou pagar para vocês CDI mais 2%, para vocês me financiarem, para vocês conseguirem, para vocês me darem esse dinheiro agora de 15 milhões de reais, eu pagar a operação e eu vou remunerando vocês por 4 ou 5 anos CDI mais 2. Fechado? Fechado. O que ela vai fazer com isso? Ela emite um CRI, certificado de recebível imobiliário que vai pagar CDI mais 2 e os investidores vão investir nesse CRI. E o que tem dentro desse CRI? Tem mais de 18 milhões a receber, que é a garantia dentro do CRI. Certo? Então, tem fundos imobiliários que compram vários desses CRI. Então, o fundos imobiliário tem muito direito a receber de vários negócios. Ok? Então, esse é o conceito por trás de um CRI para você aprender mais a fundo. E, por fim, fundos de fundos. Qual que é a ideia do fundo de fundos? É você escolher um gestor e esse gestor vai comprar fundos para você. Então, ao invés de você ficar comprando fundo por fundo, você escolhe um gestor que ele vai fazer uma seleção. Pô, ele vai investir em 15 fundos do mercado e aí, com a expertise dele, ele escolhe os melhores fundos que ele acredita. Ok? Então, você delega. Você vai pagar mais taxa de administração? Vai, porque você está delegando para um fundo que vai comprar de outros fundos. Mas, você não precisa ficar pensando qual fundo você vai comprar, porque ele vai escolher os fundos para você. Então, pode ser bom para quem está começando no mercado, para quem não quer ter esse trabalho de escolher e acompanhar fundo por fundo. Certo? Então, vamos começar com fundos de tijolo. Fundos de tijolo podem ser logística, shopping, laje corporativa, que são escritórios, renda urbana, residencial, agência bancária, hospital, hotel, e educacional. A gente vai ter uma aula em breve, onde eu vou abordar um por um a fundo. O que é um setor de logística com exemplos? O que são shoppings? O que são escritórios? Então, a gente vai aprofundar muito. Aqui, como eu falei, é aquela pincelada inicial. Exemplos. De shopping, XPML11. Galpão, HGLG11. E laje corporativa, PVBI11. Então, vamos olhar um pouco o XPML11, olhando aqui o relatório gerencial, que a gente vai aprofundar nas próximas aulas. Olha só. Esse aqui são alguns shoppings que tem dentro do fundo. Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Internacional Shopping, Shopping Cidade São Paulo. E aqui tem a participação. Por exemplo, ele tem 20% do Cidade Jardim. Ele tem 8% do Shopping Cidade São Paulo. Ele tem 40% do Catarina Fashion Outlet. Ou seja, vários shoppings tops, ele tem aqui uma participação. Então, quando você entra em um fundo de tijolo, você consegue ver quais fundos que ele tem participação. Certo? Então, aqui o exemplo de tijolo. Fundos de papel. Eles investem em títulos imobiliários, como CRIs e L6. Já tem os FIAGROS, que são fundos imobiliários, que são fundos voltados para o agronegócio. Eles investem em CRA e em LCA. É a mesma lógica que eu falei de você investir em um CRI, que são prédios ali como garantia, que são ali recebíveis de... O CRI, como a gente viu, são recebíveis do setor imobiliário. São ali pessoas que vão, que financiaram uma dívida e você tem o direito de receber essa dívida. Só que no FIAGROS, você está emprestando por um fazendeiro. Então, a garantia vai ser a plantação, vai ser a soja, vai ser o milho que tem ali por trás. E os FIINFRA são debêntures incentivadas. E aí, são empresas de infraestrutura, que elas precisam captar dinheiro. Para eles captarem dinheiro, eles são isentos de imposto de renda, por conta do incentivo que o governo dá para elas poderem captar um dinheiro de uma forma mais barata. Então, você consegue entrar em fundos imobiliários que emitem essas debêntures. Ok? Você consegue emprestar o dinheiro ali para infraestrutura, mas a gente vai abordar bastante sobre isso. alguns exemplos. Fundo de papel, CVBI11, fundo agro, RURA11, e FIINFRA, CDI11. Vamos entrar aqui no relatório gerencial de um fundo de papel. Olha como que é. Vai aparecer aqui todos os CRIs que tem como garantia. Então, CRI TRX do grupão de açúcar, GPA. Está pagando ali IPCA mais 5.8. Aí tem outro aqui, vamos pegar do outro setor, Educacional, um CRI, Cogna Santandré, pagando aqui IPCA mais 6%. Ou seja, são vários CRIs dentro da estrutura que você consegue enxergar todos aqui também. Então, é um fundo diferente. Nota que é mais difícil você olhar isso aqui, entender se faz sentido ou não, do que aqui no tijolo. Então, fundo de papel costuma ter mais risco e ser mais difícil de mensurar. Certo? E, por fim, fundo de fundos, que é focado para diversificação de investimentos que os FOFs investem em outras cotas de fundos imobiliários. Ou seja, que você consegue ter uma carteira única diversificada com vários imóveis e um único investimento e é uma gestão especializada. Você escolhe um gestor e esse gestor vai escolher quais fundos é melhor para você ter na carteira. Alguns exemplos de fundo de fundos, HFOF11, BCFF11, IRBRF11. Vamos olhar aqui como funciona. Então, vamos pegar o HFOF11. Lembrando, aqui é o XPML11, aqui é o CVBI11 e aqui é o HFOF11. Olha só, então ele mostra qual a participação dele em cada fundo. Então, nota que ele compra de vários fundos. Ele compra 12% do fundo HLOG11, 10% do TVRI11, 10% do HGBS11 e por aí vai. Certo? Então, ele compra fundo de fundos. É uma outra característica de fundo imobiliário para ter na carteira. Certo? E com isso, a gente finalizar mais uma aula, demos uma pincelada sobre o mercado, demos um pouco mais de atenção para o CRI, que às vezes é um pouco mais complexo, mas lembrando que a gente vai aprofundar muito. Estamos apenas começando. Te vejo na próxima aula. Até mais! Fala, galera do Pobre Show! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Momento Fiz, onde você aprende tudo sobre fundos imobiliários. Eu sou o Fábio Losada, fundador de Umibanco Educação, onde a gente leva conteúdo de qualidade todos os dias para vocês que querem aprimorar desde aquelas habilidades interpessoais, que a gente tem um nome bonitinho de soft skills, comunicação, oratória, produtividade, até conteúdos mais técnicos como esse de fundos imobiliários. Então vem comigo!